Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui do marco legal da educação em direitos humanos, ok? Bom, para Pini e Adriano, eles comentam que é possível afirmar que desde 1948 a temática dos direitos humanos tenha adentrado na agenda mundial por diferentes caminhos. Diante dos inúmeros estudos existentes sobre os direitos humanos, nas mais variadas tendências, entre as quais cito aqui o cristianismo, o liberalismo e o marxismo, é preciso recuperar o legado da teoria social crítica para compreender os direitos humanos e, consequentemente, apresentar a concepção de homem e de sociedade. Percorrendo alguns marcos formadores da modernidade, poderemos afirmar que, com o renascimento lá no século XIII e XIV e, posteriormente, com o iluminismo modernismo, entre os séculos XVII e XVIII, se inicia um conjunto de transformações societárias que caracterizam o início do mundo moderno. Um mundo cuja sociabilidade permite ao homem tornar-se um ser consciente de suas necessidades e produtor das respostas a seus carecimentos. O indivíduo e a sociedade passam a ser sujeitos históricos e a razão, componente estratégico, eixo estruturante da modernidade, o instrumento capaz de redefinir as relações sociais e compreender o passado, o presente e o futuro como criações humanas. É o que defende Pini e Adriano. Todas as condições necessárias para que os sujeitos se desenvolvam e participem da sociedade sem distinção de raça, orientação sexual, cor, credo, classe social, faixa etária, a profissão, condição física e mental ou nacionalidade, podem ser consideradas direitos humanos, conforme a professora Benevides afirma aí. A dizimação em massa de seres humanos nas duas guerras mundiais, primeira guerra mundial que aconteceu entre 1914 e 1918 e também a segunda guerra mundial no período aí entre 1939 e 1945, o investimento desmedido na indústria bélica, o fortalecimento dos governos totalitaristas na Alemanha e na Itália, apoiados nos diversos continentes, o fortalecimento do Estado burguês e dos Estados Unidos rumo ao domínio total e absoluto do mundo, direcionam as construções teóricas, políticas, ideológicas e culturais do século XX, com posicionamento político que podem reforçar ou resistir aos processos colocados histórica e conjunturalmente. Para Silva e Filho, a sociedade atual revela vieses de desumanização e aprofundamento da negação do outro. A padronização imposta pressupõe punição, ausência de direitos básicos à manutenção da vida e estigmatização. Somos convidados diariamente a assistir a ventilação do ódio propagado como instrumento de manipulação midiática, a utilização das redes sociais como aparelho de vinculação de notícias falsas e a reprodução de discursos preconceituosos por representantes e instituições que deveriam resguardar o Estado de Direito. Isentos de fundamentação filosófica, social, cultural e legal, esses discursos expõem a necessidade urgente de reconstrução da sociedade enquanto coletividade em convivência. Desse modo, nos perguntamos qual o papel da escola diante desse cenário enquanto instituição voltada à formação integrada do sujeito, considerando que uma das funções primordiais dessa instituição reside na necessidade de desnaturalizar, combater e conscientizar seus estudantes, sobretudo no que diz respeito às diferentes formas de violação de direitos. Quando visitamos o marco legal, encontramos na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que o compromisso da escola deve ser de propiciar uma formação integral balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos. É preciso considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas, incluindo a violência simbólica de grupos sociais, que impõem normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que não estabelecem diálogos entre as diferentes culturas presentes nas comunidades e na escola. É o que afirma lá, ou que embasa, a BNCC. No Brasil, existem inúmeros documentos normativos que se relacionam diretamente com o tema da educação. A BNCC é mais um documento que vem com o mesmo propósito, qual seja, nortear e apresentar parâmetros gerais para a educação brasileira, em especial a educação básica. Importa destacar que, no tocante à educação escolar, ao redigir o artigo 210 da Constituição Federal, o constituinte originário previu que fossem fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Por este motivo, foi elaborada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB. Da mesma forma, na redação dada pelo constituinte, o artigo 214 previu a implantação do Plano Nacional de Educação, o PNE, cuja redação foi alterada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009, que estabeleceu a duração como decenal, originalmente plurianual, e especificou seu objetivo. Consta lá, artigo 14, A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de Duração Decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implantação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos e das diferentes esferas federativas que conduzam a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. É o que garante o artigo 214. Sendo assim, em 2014, foi sancionada a lei nº 13.005, que aprovou o Plano Nacional de Educação, o PNE, e dentre as várias estratégias por ele definidas, destaca-se a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental. Estabeleceu-se o Ministério da Educação como o responsável por coordenar a redação da BNCC, a qual teve sua versão final homologada pelo então Ministro da Educação, Mendonça Filho, em 20 de dezembro de 2017. Segundo estabeleceu o PNE, a BNCC deveria ser elaborada e apresentada para aprovação ao Conselho Nacional de Educação, o CNE, em até dois anos. E hoje já está em voga, né? Então, a educação constitui-se direito humano potencializador de outros direitos, pois catalisa a possibilidade de conquista da cidadania com vistas à emancipação humana por meio da socialização do conhecimento. A educação é via fundamental para a promoção de outros direitos, haja vista que almeja o pleno desenvolvimento da pessoa humana e da dignidade, né? Conforme afirma aí Sacavino, né? As correlações de educação em direitos humanos realizam-se pela via da educação como direito humano, pela via da educação como vetor de outros direitos humanos. Daí decorre o entendimento da educação como estratégica, né? Para a formação, ampliação, fortalecimento e respeito dos direitos humanos, conforme Zenaide. Zenaide, professora Zenaide. Bom, Fernando Reimers, né? Que é um professor lá de Harvard, né? Professor da Universidade de Educação em Harvard. Ele explicita a importância da educação em direitos humanos no século XXI ao afirmar que os direitos humanos nos orientam moralmente, propiciando, inclusive, a negociar as diferenças. Nesse sentido, compreender os direitos humanos por meio da educação em direitos humanos ou de direitos humanos passa a ser uma competência global. Propiciar que os alunos ou as alunas desenvolvam essa competência é fundamental para os desafios também globais que precisam ser enfrentados, né? Então, ainda conforme o Reimers, ele diz o seguinte, que o desenvolvimento de valores globais, pode ser alcançado na base de conhecimentos bem estabelecida na educação em direitos humanos, ensinando estudantes não apenas ao conhecimento dos direitos e a sua história, mas para apreciar e valorizar esses direitos. Discernir como eles são mantidos nas várias comunidades das quais os alunos fazem parte e atuar em direção ao trabalho em andamento, que é a conquista desses direitos, né? Ensinar a compreender a importância dos direitos humanos e agir de acordo com esse entendimento é a pedra angular da civilização global e da paz. Para Rosendo e Lapa, o direito à educação não deve ser restrito ao acesso de todas e todos, mas devem abranger também uma educação que promova o desenvolvimento humano. Portanto, deve garantir conhecimento, mas também ferramentas e instrumentos para o uso ético, responsável e sustentável do conhecimento, ou seja, de uma educação para a cidadania que abrange habilidades cognitivas e não cognitivas, nelas incluídas as habilidades sociais como empatia, resolução de conflitos e interação sociocultural e ambiental, por exemplo. A educação e formação em direitos humanos incluem a educação sobre os direitos humanos, a educação por meio dos direitos humanos e a educação para os direitos humanos. A promoção dos direitos humanos situada na agenda política brasileira configura uma estratégia central no campo das políticas públicas sociais pelo que enseja profícuos debates. O crescente número de experiências governamentais e da sociedade civil que buscam a sensibilização para a importância dos direitos humanos fazem emergir reflexões sobre a temática, ensejando a necessidade de políticas públicas sociais que deem conta de operacionalizar esses direitos. Ainda que diversos dispositivos internacionais e nacionais forneçam legitimidade aos direitos humanos, grande parte da população mundial e nacional não é alvo desses direitos efetivamente, pois é objeto de um sem número de violações que tanto impedem o exercício dos direitos humanos como lhe fragilizam a auto-percepção como sujeito de direitos, conforme Santos e Chaui. Então, a partir desse marco legal e teórico estabelecido na política educacional brasileira, deparamos-nos com o desafio de compreender como essas competências que demandam um posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta, conforme estabelece a competência geral número 7 da BNCC. E, por fim, é preciso buscar no campo da ética os princípios morais que orientam as condutas dos indivíduos. A empatia e o cuidado, como habilidades e competências trabalhadas por meio da educação em direitos humanos, tem o potencial de despertar a consciência crítica em relação ao meio no qual estamos inseridos e perceber, lógico, é claro, as relações de opressão que existem no mundo afora e mais especificamente no Brasil. Então, por enquanto é isso. Forte e caloroso abraço!